A submissão de trabalhos é exclusiva para eventos acadêmicos e requer muito cuidado para que todo o processo aconteça sem problemas. Para isso, é importante conhecer bem as etapas e é isso que eu vou falar agora. Eu vou te explicar o que é a comissão científica, então fica comigo. Esse deve ser o primeiro passo a ser dado nessa etapa, porque essa comissão é responsável exclusivamente pela submissão, então selecione uma equipe com pessoas atentas, desenroladas e de preferência alguma que já tenha experiência para trabalhar com essa etapa. Nesse momento, a comissão científica irá definir as áreas temáticas, ela vai receber e criar os formulários de submissão. Fique atento porque nessa etapa é preciso definir detalhes, então comece a se questionar. Primeira coisa que você deve começar a perguntar é se é preciso que os autores estejam inscritos no evento para submeter os trabalhos. É preciso que eles submetam os trabalhos completos ou só o resumo? Um autor pode submeter mais de um trabalho? Quantos co-autores serão ali submetidos? Então fique atento a isso, comece a se questionar, porque isso é super importante para essa etapa. Depois de definir todos os processos dessa etapa, você precisa escolher a ferramenta que vai medir todo o processo de envio e recebimento dos trabalhos, que pode ser o Gmail, o Google Docs, o Typeform, um sistema próprio ou até uma plataforma de gestão de eventos. A segunda etapa é a da avaliação dos trabalhos recebidos. Eles serão repassados para os avaliadores, os avaliadores. Mas antes disso, é importante definir alguns pontos que eu vou te passar agora. Primeiro é, quais serão os critérios de avaliação? Você precisa selecionar bem, com cuidado, também os avaliadores dos trabalhos. Você também precisa decidir se esses trabalhos serão avaliados por mais de um avaliador. Definir a data limite para avaliação também é essencial. Os trabalhos que forem selecionados passam pela avaliação e recebem notas e comentários. O próximo passo é classificá-los como aceitos, não aceitos ou aceitos com restrição. Depois, é só enviar esse resultado para os autores, junto com a carta de aceite, caso ela se aplique, claro. Aqui, os alunos que têm trabalhos que foram aceitos, mas com restrições, têm a oportunidade de refazer os seus trabalhos de acordo com as observações da banca. Ao devolver os trabalhos para a correção, é importante estabelecer o prazo para os autores e deixar claro que a correção implica em ter trabalhos recusados para a publicação. Então, fique atento a isso, hein? Não vai deixar passar. Chegamos à penúltima etapa da submissão de trabalhos. Aqui, você e a sua equipe já terão informações sobre todos os trabalhos aceitos para o evento, os que não foram aceitos e os que foram enviados para a correção e foram devolvidos. A partir disso, você já pode criar relatórios para compartilhar com os demais organizadores e toda a sua equipe. E assim você vai ter o controle e o registro dessa etapa, com clareza e bem objetivo. Nessa etapa, será preciso criar os certificados para os autores, coautores, avaliadores e para a comissão científica do evento. Esses certificados são importantes para todos os envolvidos e devem conter todas as informações necessárias para garantir a validade de cada um. A publicação dos anais reúne todos os trabalhos apresentados no evento e também o conhecimento adquirido ali, tudo que foi produzido. E pode ser feita dessa forma impressa ou eletrônica, o que é muito bom porque facilita a vida da comissão organizadora com a distribuição do conteúdo. Mas atenção, um detalhe muito importante dessa etapa é que os anais precisam apresentar o código ISSN, que é um número internacional normalizado para publicações seriadas. Para explicar melhor como conseguir esse código, eu mesma escrevi um texto lá no nosso blog e deixei aqui embaixo o link na descrição. Corre lá e aprende um pouco mais sobre essa sigla. A quinta e última etapa é da apresentação. Lembrando que ela não é obrigatória, mas a maioria dos eventos pede a apresentação dos trabalhos que foram aceitos. Então, você é livre para escolher se o seu evento terá essa etapa ou não. Caso a sua escolha seja assim, é preciso pensar em alguns pontos. Eu vou listar agora. O primeiro é, quais serão os critérios de avaliação dos trabalhos apresentados? O segundo, quem serão os avaliadores? O terceiro, serão emitidos os certificados para esses avaliadores? E o quarto e último, serão emitidos os certificados para os apresentadores? Tenha isso aí em mente, coloque no seu checklist e defina tudo isso. Essas etapas são super essenciais. A comissão precisa definir também a grade de apresentação. É importante ter cuidado para que não haja choque de horários, caso seja permitido que o autor submeta mais de um trabalho. Então, pode ser que isso aconteça no seu evento, então fique atento. Depois de estruturar mais, é preciso divulgar essa programação e garantir que todos os autores e co-autores recebam essas informações. Essas são as etapas da submissão de trabalho. Mas se você quiser saber como dar conta de tudo isso de uma forma mais rápida e tranquila, você pode contar com a ajuda da Doit. Para você ter uma noção, a Andrea Chamuska, que é uma organizadora de eventos lá da Jornada de Ultrassonografia, ela teve uma economia de 30% ao utilizar a nossa plataforma e agilizar a submissão dos trabalhos dela. E eu te conto tudo isso lá na história dela que está no nosso blog. Vale muito a pena você ler e conferir o que aconteceu aí nesse evento. É isso, gente! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido certinho o que é a submissão de trabalhos. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre o universo dos eventos, é só você se inscrever aqui no canal e não perder nenhum. Ativa o sininho, hein? Não esquece! Então compartilha esse vídeo, comenta, deixa o seu joinha. Um beijo e até a próxima!